vou te ensinar o adubo para sua cebola ficar assim seus coentos vão ficar assim esse adubo serve para qualquer hortaliça ou planta nunca mais você vai jogar fora depois desse vídeo então vem comigo que eu vou te ensinar duas formas para você aplicar esse adubo eu botei aqui no sol gente para ele ficar mais sequinho fica melhor de você trabalhar aqui é a borra do café olha a quantidade aí toda borra de café eu junto para fazer adubo vamos aplicar aqui a primeira você chega aqui no seu vaso e coloca a borra e dá uma misturada pronto foi o primeiro jeito de aplicar pode botar em qualquer outro vaso e a segunda meta gente é essa daqui a segunda dica para o seu adubo eu coloquei aqui umas 6 colheres e coloquei nesse galão aqui quando tiver fermentada 4 dias você rega aquela planta que está caindo fruto está amarelando não está uma planta bem bonita você faz essa rega em 7 em 7 dias então segue o perfil compartilhe com mais gente que aqui postamos bastante dicas todo dia para vocês e aí e aí e aí Obrigado.